Um problema que eu observo no mercado É o seguinte É visto muito como o arquiteto O cara que participa do comecinho do projeto Pra desenhar o projeto E sair de cena, acabou O trabalho do arquiteto E na prática Eu diria que tem muito mais trabalho pro arquiteto Durante a vida de um projeto De um produto Do que no começo No começo é tudo muito fácil Na verdade Por que que é fácil? Ah, você vai ter muito trabalho do arquiteto, verdade Mas ele vai fazer esse trabalho Vai levantar as premissas Vai levantar tudo isso aqui Vai fazer lá os desenhos Vai fazer as POCs, vai fazer as ACs Vai fazer uma AD Entregar ali uma definição de arquitetura Lindo Tem a arquitetura definida Independente de ter seguido a nossa metodologia ou não Definir a arquitetura Aí o arquiteto sai de cena E nunca mais se toca aí no assunto O que que deveria se ter aqui no meio do caminho? Eu tô falando A solução definitiva, tá? E aí depois a gente trabalha no remédio aqui A solução definitiva seria Você avaliar de tempos em tempos Continuar trabalhando no projeto Continuar fazendo validações de arquitetura periódicas No seu projeto Como que essa validação periódica acontece? De duas formas Mas uma pode ser proativa Você ali e o seu time de arquitetura De tempos em tempos revisitar As métricas, relatórios, informações que tem E ver se continua sendo atendida aquelas premissas Que você tem aqui Essas premissas aqui Você continua vendo se está sendo atendida ou não Outra coisa As premissas elas evoluem Então por exemplo O projeto Ele vai tendo implementações Ele vai tendo uma telinha nova Um relatório Um isso, um aquilo O arquiteto tem que participar do dia a dia do projeto Ele não pode ser uma figura que sai fora Fez o desenho da planta inicial Saiu fora Por que? Eu vou construir um outro andar no prédio O arquiteto tem que desenhar esse outro andar Ah, eu vou desenhar um Vou colocar um cômodo novo Um quarto novo Tem que desenhar Então cada telinha Cada API Cada microserviço novo Cara, tem que ser pensado Talvez tenha uma estratégia aqui de volumetria Eu vou ter uma API nova Essa API nova vai integrar com alguém ali Que vai bombardear com um milhão de requisições Então talvez eu não tinha no começo A necessidade de ter integrações Agora eu tenho Então talvez a minha nota aqui de API foi subindo Foi evoluindo E isso talvez invalide alguma das escolhas que eu tinha lá atrás Então isso daí acaba virando um débito técnico Sim, mas eu gosto de chamar de débito arquitetural Por que arquitetural? Ele é acima do técnico, né? A gente tá falando de um débito estrutural Ficou ali talvez pendente Faltando uma ferramenta X Ou essa ferramenta agora ela é imprópria A gente tinha um modelo de consistência Agora eu preciso de outro Tinha um modelo que era primário ali De repente coreografado Ou orquestrado, né? E agora é coreografado Preciso de uma programação reativa Você vai ter que mudar um monte de coisas Mudaram as suas premissas Mudaram as suas variáveis Então isso daqui vai impactar em outras coisas Até no teu modelo de dados Então esse acompanhamento A evolução das premissas À medida que você vai evoluindo o produto Continuar mantendo o olho nisso aqui Você não tira o olho disso aqui Depois que você definiu Você continua com o olho aqui Cada mudança no projeto Pô, será que não é mais tão importante assim tal coisa? Por que não é mais tão importante? Porque tá resolvido? Ou só não é mais importante Porque tem outra coisa doendo mais? Pode ser que alguma premissa aqui Realmente deixe de ser tão importante sim Cai a prioridade dela E não por maturidade da ferramenta Porque realmente talvez não seja mais tão importante Passou o tempo Descobri que a estratégia da minha companhia No MVP ali No começo era uma Acabou indo pro outro caminho Então isso é importante Isso vai te levando a ter os seus débitos técnicos Débitos arquiteturais Mapeados E pra você negociar isso E evoluir Antes que isso vire um problema Esse aqui é o remédio Não é o remédio Isso daqui é a causa raiz Ter um trabalho de arquitetura efetivo O tempo todo Não só lá na definição E tchau arquiteto Continuar envolvendo o arquiteto No dia a dia Com validações periódicas Isso aqui vai fazer com que você Não tenha mais esse problema Na sua aplicação No seu cliente Agora Já tem um problema Seu cenário hoje é esse Tem um problema A escolha que a gente fez lá atrás Era uma Pra suportar uma quantidade de usuários E agora Eu tenho outro cenário Cara Você vai se basear Só em uma premissa No que tá doendo Esse não é o melhor Dos mundos Tá Essa não é a decisão mais sensata Isso porque Talvez Você foque ali Por exemplo Vou dar um exemplo Lúdico aqui Tá Mas eu vou lá Você fala Putz, tá doendo o meu pé Tá doendo o meu pé Porque O sapato tá apertado demais Beleza Você vai lá e bota Uma sandália Super confortável No pé do cidadão Só que esse cidadão Não quer Não vai pra praia Ele vai correr no assalto Esse chinelinho aí A Havaiana teu ali Que você botou no pé Não vai durar nada No assalto quente Correndo E outro Ele não é feito pra correr Ele tá resolvendo a dor no pé Mas quando você começar a correr Esse chinelo Cara Vai soltar Vai fazer você tropeçar Cair Então Você tem que olhar pra outras coisas Não só pro chinelo Não só pra dor no pé É o momento perfeito De você revisitar isso aqui Volta pra cá Eu gosto de De falar isso Dar esses exemplos Que é a realidade Você começa a olhar muito Pro problema ali De De desempenho Tá Mas o que mais é importante O desempenho é o mais importante É isso aqui O que que é isso aqui O que que é o Meu hiperfoco aqui Cara Se esse carinha aqui Não for atendido Acabou a minha empresa É isso Entendeu Pro meu produto Esse requisito aqui Experiência com o usuário Se ele não for atendido Esquece Não faz sentido Existir esse produto É isso que eu tô falando Ele vai dar um impacto Financeiro E a marca É a coisa mais importante É a coisa mais importante Que eu tenho É o hiperfoco Qual que é o segundo Mais importante Disponibilidade Então entende isso De novo Reentende isso Coloca isso na planilha As suas premissas De novo E repensa na sua solução Ou até mesmo na escolha Com base nisso aqui Com base nessas premissas novas Suas premissas mudaram Elas não são mais Como eram antes Então você falou lá Que o volume de usuários É um ponto Beleza Volumetria de usuários É uma VA Não é nem RA A gente vai ter aqui Questão Do que é mais importante De volume Se ele é alto Baixo Você vai ter aqui A quantidade De requisições simultâneas Pra isso daí Você vai fazer o que? Uma APD Uma POC Pra escolher Qual que vai ser a ferramenta Né? Aí você vai ter uma estratégia Pra fazer uma migração De uma ferramenta pra outra Tá Como que eu escolho? Qual estratégia que eu sigo? Quais existem? A, B e a C Qual que é o risco da A? Ah, o risco da A Da estratégia A É de eu ter ali A aplicação ficar parada Da B É da aplicação Sei lá Ter algum tipo de dado corrompido Da C Talvez seja até improvável Mas é Sei lá Vazamento de dados Puta Qual que é o meu requisito Mais importante aqui? Espera aí Se o usuário É impactado? Não Disponibilidade é Hum Ó Essa B aqui Eu já tiro fora Essa estratégia aqui Não faz sentido Vai impactar na disponibilidade minha É um requisito alto Você começa a ter fundamentação Pra estratégia que você vai tomar Né? Qual a estratégia de migração? Essa Impacta um desses requisitos? Impacta Vamos pra outra Vamos buscar outra Vamos buscar que cause menor dor Menor risco Né? Isso aqui ó É impacto Marca Dinheiro Isso aqui também é Né? Mas isso aqui é altíssimo nível Aqui já é um nível que dói bastante Mas é tolerável Né? Aqui talvez cause Então entre optar Por uma estratégia Que talvez tenha um problema De observabilidade Elasticidade Nesse caso né? Isso aqui é um exemplo Tá? Isso aqui é um arquiboard preenchido Varia de empresa pra empresa Eu nunca vi ficar igual Inclusive É... Você vai ter um resultado diferente aqui Isso aqui vai te trazer as premissas certas Então assim ó Eu sei que eu tô sendo insistente nesse ponto Mas isso aqui é uma metodologia É um step by step Pra você conseguir tomar essa decisão Tá? É uma tomada de decisão essa daí Que você tem nas mãos Se você decidir errado Talvez você esteja corrompendo Comprometendo um carinha que seja vermelho aqui E talvez esse cara dê muita dor Comprometendo um carinha que seja vermelho aqui 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 O que é isso?